Por que eu fiquei chateada com Cabo Verde? Eu gosto muito de viver aqui em Mendelo, Cabo Verde. É o meu país. Eu estava chupando um gelado e aí aquela coisa deixou a cor nos meus dentes por isso vai ficar ao falar assim porque eu normalmente gosto brancura dos dentes agora deixou aquela coisa de chocolate por isso não ficou lindo vou tentar falar assim desse jeito desculpa eu uso bicarbonato de sódio para em branquecer meus dentes e sempre funciona então eu adoro minha vida aqui no Mendelo, Cabo Verde, sempre no meu coração mas porque eu critiquei um tempo atrás eu critiquei muito Cabo Verde por que? Eu fiquei triste daquela vez que o governo não me deu terreno eu pedi um governo me vender terreno com um bom preço mais aceitável falando que eu sou refugiada de um lado preciso de ajuda sempre bom ajudar de outro lado eu queria investir vivendo aqui investir mais uma pessoa porque todo o meu trabalho é de fora eu trabalhando na internet investindo aqui assim mas o governo não me deu dinheiro gastei todo o meu dinheiro com aquele terreno que eu comprei eu devia pagar mais em dobro pagar mais o imposto que eu não sabia e também ainda vivo sem documento o governo não me deu documento por isso eu fiquei bem chateada por causa disso cada vez pagando em dobro nos médicos aqui tem três valores o valor para pessoa de Cabo Verde o valor para pessoa da União Europeia ou de alguns países que tenha adicionado aquele negócio e dos terceiros países eu pagava sempre o valor mais caro não tenho cartão no banco de salário que eu ganho eu pago imposto em dobro mais imposto do estrangeiro porque cartão estrangeiro e já todo esse tempo eu já fui no Palácio da Justiça já fui na Câmara já fui na cidade da praia esperei lá mas muita burocracia por isso eu eu quei um e fui ofendida pelas algumas pessoas por isso eu falei alguma apenas documentei minha vida mas em geral que eu posso dizer Cabo Verde em geral como minha vida eu adoro eu adoro vida calma e tranquila aqui com o que eu gosto em Cabo Verde que é na verdade o país de paz aqui é bem seguro aqui é pessoas mais educadas mais cultas em geral e aqui é seguro viver seguro andar na noite até com celular na mão eu gostava passear sozinha na noite e eu era até até segura demais né tipo não prestar atenção de qualquer coisa e nunca fui roubada em geral que essa vez acontece quando eu deixava aberto tudo até corta uma vez o ladrão entrou uma vez mas normalmente desde quase quatro anos aqui é seguro aqui é culto todo mundo é com por isso eu adoro vida então que eu se eu critiquei não significa que eu não gosto gosto menos eu posso dizer que eu que eu gostava do Cabo Verde até mais por quê e fazendo minha vida lá quando você mora num país você já tem mais pessoas da confiança mais quanto tempo mais e no início era era complicado sem sem conhecer alguém agora já quando eu conheço pessoas conheço lugares eu gostando até mais eu nunca vou trocar meu Cabo Verde eu nunca nunca vou sair daqui eu eu quero viver e aprender e um dia falar crioulo sim eu já entendo tudo em crioulo às vezes falo um pouco cada vez mais palavras crioulas na minha língua quando um rapaz estava mostrando documento para mim estava dizendo chamo-lhe a chamo-lhe a chamo-lhe a chamo-lhe a e e cada vez mais e quando alguém inventa coisinhas que eu falo um crê um crê mais assim vivendo gostando e ficando mais conectado com esse país quando como estrangeira posso dizer que aqui eu 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 tô aqui bem recebida eu me sinto confortável algumas pessoas não algumas pessoas do mal não estragam minha opinião sim não é uma não é duas pessoas algumas que encontrei do mal mas eles não estragam minha opinião e eu gosto até mais meu café e o que alguém eu queria gravar vídeo separado que eu acho que uma seguidora minha falou a uma joana você acha como estrangeira o que nós devemos sentir orgulho café eu queria responder nesse vídeo café e a essa sociedade saudável e e de paz é uma paz que na mundo que tem que aqui de estilo de vida a segurança assim e também a beleza das cidades como as cidades estão feitas arquitetura tudo as cidades elas são bem lindas não são mendelos mas também população que é libera grande e porto novo praia a semana são felipe a eu gosto são felipe meu coração está dividido entre mendelo e ilha do fogo eu gosto muito muito tempo muita gente lá sei muito tempo lá feliz e ilha do fogo sempre quero voltar mosteiro conhecer mosteiro eu não conheci mosteiro gostava muito ficar achando as caldeiras no jose doce conheci um senhor que já mais velho que é não é don danilson que tem uns que ser don 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 um senhor que agora tava em portugal e parece muito bom é sempre postando foto com sua filhinha simpática gente deixando as caldeiras gente boa ai quero voltar para fora fogo ah fogo ah fogo é muito bom é um bom vinho e boa música uai 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 u É assim, e fogo lá era muito bom, muito bom, daquela escada coladida, daquela areia preta, daquele vulcão, fogo, vale a pena ir para fogo, eu recomendo sempre, se vocês têm oportunidade de conhecer fogo. Cabo Verde é um mundo, não dá para gostar um pouco de Cabo Verde, ou você gosta muito, ou você não gosta, eu gosto de todo o meu coração, meu Cabo Verde, por isso assim, e também a Neuza, eu queria conhecer muito Neuza, eu sou grande fã dela, ela canta música bem tradicional, bem ritmo tradicional, mas com muita força da sua própria vida, ela canta, ela canta contando a história da sua vida, Neuza, Neuza Pina, eu queria muito conhecê-la ao vivo, mas ela cantava aqui, eu não sabia, um tempo atrás, ela que chegou aqui, foi um, dois, três anos atrás, eu não sabia, Neuza, eu queria muito conhecê-la, no início, quando eu cheguei em 2019, eu ainda voltava para a Ucrânia, que tinha casa, que vendi em 2021, por isso eu estava indo, voltando, mas já, desde 2021, não, tenho seu Cabo Verde, e tenho vida muito boa de Cabo Verde. Assim, o que tem mais, tem orgulho, o mais importante é paz, o estilo de vida dos Cabo Verdeanos em paz, e também inteligência, o povo Cabo Verdeano tem muita inteligência, sabe, a falar línguas, e isso aqui que é para mostrar ao mundo, que é um povo culto, que é um povo inteligente, que é um povo de paz, mas, a riqueza de Cabo Verde é os Cabo Verdeanos, e sua maneira de ter várias tecnologias, porque eu vejo, eu viajei muito pelo mundo, eu sei que não todo o povo sabe usar tecnologia, até muitos povos da Europa, é que pessoas usam essas máquinas a transformar água do mar em água potável, é incrível, várias tecnologias novas de agricultura, é, é raro, mesmo o povo aqui é muito bom, tudo, um dia eu vou fazer mais vídeos sobre isso, e por isso, eu já vivo desde maio aqui nesse apartamento, que é mais barato, mais pequeno, mais eu sobrevivendo, tenho minha drama pessoal, que eu sou refugiada, eu não queria ser assim, eu queria ser mais, eu consegui organizar minha vida, minha vida sempre foi complicada, mas eu consegui, afinal eu consegui, em 2015 eu consegui, ou de 14, eu consegui arrumar minha vida, mais ou menos, ter trabalho, ter casa, viver, vida da classe média, só que, guerra destruiu, isso eu devia fugir, em 2021 eu perdi minha casa, praticamente, mas eu começando tudo de novo, e em Cabo Verde isso é fácil, minha vida é tão triste, e Cabo Verde é alegria, os portugueses, eles são mais frios, os europeus, eles são mais, aqui lá do negativo em Cabo Verde, que os Cabo Verdeanos aprenderam com os europeus, muita gente interesseira, muita gente fria, muita gente coloca dinheiro acima de tudo, isso que foi do estrangeiro, Cabo Verde é melhor, sempre foi melhor, sempre foi melhor, e vai ser melhor, o verdadeiro Cabo Verde, na Europa, eles, a Europa é madrasta, como Neuza canta, a Europa é para o europeu, para a cidadão da Unha Europeia, assim, eu, se vou voltar a ser com um nível financeiro bom, eu não vou viver para a Europa, assim, alguém me perguntou, ah Joana, se você vai ficar mais rica, na vida eu era mais pobre, mais rica, tempo bom, tempo melhor, mas agora se eu vou ficar mais rica, eu vou ficar em Cabo Verde, para mim Cabo Verde tem tudo, ser rico e pobre, só no Cabo Verde, se vou ficar rica, vou construir casa boa, e viver em Cabo Verde, não, Cabo Verde tem tudo, Cabo Verde tem, se vou ficar muito rica, vou investir no sistema de saúde, vou atrair mais médicos, vou construir um bom prédio com apartamentos, dá gratuito para os médicos, para atrair mais médicos do estrangeiro, para viver e trabalhar aqui, eu gosto muito de café, em Cabo Verde, assim, mas só que temos que fazer mais água potável, isso aqui, sim, mas eu nunca deixo o Cabo Verde, vou ficar mais pobre, mais rica, vou ficar em Cabo Verde, tem tudo, é como ir no amor, até fim, até quando meu coração está a bater, eu estou em Cabo Verde, esse coração fica em Cabo Verde, com muito amor, pelo Cabo Verde, morna, eu gosto muito daquela morna, ou desmagoado, eu não vou cantar, porque eu, se ficar tímida cantando, mas, essa morna, que é uma das minhas preferidas, várias também, também feiticeira de cor morena, é uma das músicas que eu mais curto, quando o senhor, Zezé Barbosa, canta ao vivo, lá naquele show, lá na televisão portuguesa, eu sempre gosto de, feiticeira de cor morena, morna, que, bem sincera, e outras músicas, Cabo Verde, tem um, eu tenho tudo, dá espaço para viver, dá espaço para trabalhar, para pessoas que compram em mim, dá pessoas que me ajudam, meus amigos, meus seguidores, dá pessoas que eu ajudo, sendo estrangeira, e gostar tanto do Cabo Verde, popularizar Cabo Verde, muitos, muitos Cabo Verdeanos falam, ah, Joana, que bom que você, estrangeira, fala tanto, 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 tanto bom para a nossa terra, eu adoro o Cabo Verde, toda a fama para o Cabo Verde, eu não quero outro país, eu não quero, eu quero viver em mim, eu sei que em Portugal, sendo refugiada, eu ia ganhar algum apoio do governo, ou qualquer, eu não quero isso, eu quero viver na terra, que eu gosto, eu vou aguentar tudo, eu vou aguentar, mas até sem apoio do governo, eu vou aguentar, e viver, mas eu vivo na terra que eu gosto, que me dando muitas pessoas boas, que me dando, desculpa gente por ser assim, porque eu sou meio triste, meio complicada, mas a minha vida, eu não posso ser diferente, porque eu sou com esses traumas, tudo que eu passei, né, não sou perfeita, não sou milionária, eu queria ser milionária, e investir muito dinheiro aqui, mas eu não tenho, eu mesma preciso de ajuda, mas é o que eu posso investir, em Cabo Verde, todo o meu amor, que aqui é muito bom, por isso, é um gosto muito viver aqui, até sem chuva, mas com muito amor, com essas flores florindo nos parques, eu sempre penso, como as pessoas sabem cuidar dessas plantas, dessas árvores, dessas flores, e tenho muito orgulho dessas pessoas de Cabo Verde, aqui é o melhor povo que eu conheci, e foi minha escolha de viver aqui, e aqui é muito bom, por isso assim, e conhecendo mais lugares que eu conheci, o que eu posso dizer, desses lugares que eu conheci, esse ano, eu fui para Santo Antão, onde passei um tempo, que estava vendo aquele apartamento, aproveitei uns dias, que eu conheci mais, Porto Novo, e lugar bem interessante, bem, com aquelas montanhas, castanhas, Porto Novo foi muito bom, e lá é bom peixe, mais barato, na ilha de São Vicente, eu conheci São Pedro, afinal, e São Pedro, eu fiquei encantada, de um lado, o povo é bem, simples, com muita hospitalidade, o povo muito bom, como aquele povo antigo, como eu imaginava, um bom povo, mesmo em São Pedro, de outro lado, aquelas tartarugas fofinhas, aquela praia bonita, e São Pedro é um lugar, que ficou um dos meus preferidos, cada pessoa que visita Cabo Verde, tem que conhecer São Pedro, nadar com tartarugas, tão divertido, tomar sumo naquela praia, bonita, São Pedro, também Bahia, Bahia, eu também gostei, isso aqui é mais, para, se um dia, alguém vai chegar, e a gente vai querer, passar fim de semana, a gente vai para Bahia, alugar uma vivenda, por dois dias, fim de semana, é muito bom, fazer festinha, naquela vivenda, ir para a praia, São Pedro é mais assim, para férias, Bahia, tomada, e normalmente, os departamentos pequenos, estão assim, tudo, tudo mais organizado, internet fibra, que eu posso fazer live, que no meu canal, canhado, não faço live, porque lá, tem muita gente, que me segue, até muitos anos, aqui também, eu vou fazer live, mas lá acostumado, a fazer live, dando aulas também, porque lá, naquela, dava, às vezes, para fazer, como dizer isso, videochamada, às vezes, conexão não era boa, mas para fazer live, no YouTube, ou no Facebook, não dava, né, era conexão ruim, mas aqui, fibra é melhor, aqui em Cabo Verde, fibra, é bom, mas tem, são nos centros, das cidades, Mindelo, São Felipe, normalmente, estão no centro, ainda a rede, não é grande, internet, cvm, é bom, quando pré-pago, como dizer isso, aquele mês, dois, mês, três, e daquelas caixinhas, ou daquele que, instalado, é lento, por isso, aqui já melhor, já, pode ser, eu vou fazer live, e assim, e assim, estamos vivendo, assim, maio de 2023, Mindelo, Cabo Verde, assim, eu fiquei também, mas outra vez, eu vou contar a história, é interessante, até mais.